Olá gatinhos e gatões, aqui é a Maíra, mas pode me chamar de Má. Neste vídeo, uma receita bem simples, clássica, que todo mundo ama, eu acho que todo mundo ama, que sempre tem sensação de linda. Bolo de fubá com goiabada. Exatamente, vamos fazer bolo de fubá com goiabada. Vou te ensinar a fazer um bolo de fubá alto, lindo, gostoso, macio, tudo de bom. Com caldinha de goiabada perfeita também. Então é isso que a gente vai fazer hoje, beleza? Se inscreve no canal, já curte esse vídeo e vamos pra receita. Todos os ingredientes estão aqui na descrição, a quantidade, o que você vai precisar, o que não. E algumas outras diquinhas também estão aqui, então precisa só olhar aqui, beleza? Vamos lá. Primeiro passo de todos que você tem que fazer quando você vai fazer um bolo ou alguma coisa que for assar, é pré-aquecer o forno. Já liguei meu forno a 180 graus e ele tá lá pré-aquecendo. Então pronto, já resolvi esse B.O. Segundo passo, untar a sua forma. Minha forma é essa aqui. Ela tem esse negócio aqui, removível, que é pra ele ficar redondinho assim, sabe? Deixa eu te mostrar na outra câmera. Essa forma aqui, ela é fundo removível. Não precisa ser fundo removível, tá? Eu tô usando essa o que é que eu tenho. Eu tô usando... Ela é 19 por 10, tá? O tamanho da minha forma. Mas essa receita cabe em formas maiores e não precisa ser com buraquinho se você não quiser, tá? Eu gosto de untar a minha forma com margarina e... Ah, e agora eu vou dar uma dica. Quando eu faço bolo de fubá, eu gosto de untar a minha forma com o fubá. Por quê? Porque aí a crostinha do bolo, que é a parte externa, não é mesmo? Fica bem amareladinha e bem com cara de fubá mesmo. Fica bem bonito, entendeu? Então eu gosto de untar a minha forma com o fubá. Então primeiro eu vou passar a margarina. Beleza. Unta bem, deixando uma camada meio que grossinha. Não precisa ser exatamente grossinha, mas assim, é uma camada generosa. Porque quanto mais manteiga ou margarina que tiver, menos chance do seu bolo grudar, tá? Também quer dizer pra tacar um quilo de margarina, mas é só pra deixar uma camada... Tipo, tá vendo? Dá pra ver essa camada, tá vendo? Ela é bem camada mesmo. E se você tiver com uma forma de fundo removível, use outra forma embaixo. Caso sua massa escorra pra baixo, ela para na forma. Fechou? Aí, eu pego meu fubá. Eu gosto de polvilhar primeiro, pra eu ter uma noção de quanto que eu vou usar. Aí só... Só em batendo, só. E... Quase. Beleza. Só for montada, bem amarelada, é hora de fazer o bolo. No liquidificador, você vai colocar o açúcar. Os ovos. E primeiro você vai bater só esses dois juntos. Até ficar homogêneo. Homogêneo é quando fica tudo uma coisa só. Quando tiver homogêneo, ou seja... Opa, peraí, calma. Assim... Peraí. Assim, ó. É tudo um líquido só. E... Bem amarelhinho também. Quando tiver homogêneo, você vai pegar o óleo e colocar aqui. E bater até ficar homogêneo de novo. Enquanto essa mistura no liquidificador tá batendo, quanto mais bater, melhor, tá? Porque mais o ovo vai subindo, mais fluffifica. Deixa batendo. Enquanto tá batendo, você vai pegar a sua farinha. Você vai peneirar ela quatro vezes. Na verdade, você já pode peneirar a farinha e o fubá juntos. Mas eu gosto de peneirar separado. É uma mania minha, mas se você quiser temperar junto, pode, tá? Dois. Aí, assim, estamos peneirando a farinha e vamos peneirar o fubá, porque assim a gente deixa o grãozinho de farinha e o grãozinho de fubá menor. E deixando o grãozinho de farinha e o grãozinho de fubá menor, a gente consegue com que eles se misturem melhor no líquido. E ele se misturando melhor no líquido faz com que o bolo fique mais... Como que eu explico? Me falta a palavra, me falta o vocabulário, peraí. Faz com que o bolo fique mais homogêneo, né? Tipo, sabe quando você pega um bolo, você come e ele tem, tipo, gostinho de tudo? É tipo isso aí. É peneirar ajuda nisso. E aí quando você... Tinha conta errada. Tinha que parar no branco, não tinha não? Se eu vou peneirar quatro vezes... Uma, duas, três, quatro... Ah, não, tá certo. Desculpa aí. Matemática não é o meu forte, no caso. Não dá pra ver, eu sou de humanas. Aí, beleza, seu fubá e sua farinha peneirada, pode juntar os dois. Não pega nada, não. Por isso que você pode peneirar os dois juntos também, porque você vai misturar tudo no final. Tá, e agora você vai ter essa misturinha de fubá e farinha. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito, mas essa misturinha aqui. Você vai pegar a sua mistura homogênea do seu liquidificador, que tá bem homogênea, e você vai jogar um pouco. Eu gosto de fazer metade-metade, então eu jogo a metade. Mistura, mistura, mistura. Opa, vocês têm que ver, né? Peraí. Mistura, 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 mistura. Toma cuidado quando for misturar pra não tacar a farinha e o fubá do lado. Você vai misturar até fazer uma massa bem grossa, tá? Essa é a ideia mesmo. Pronto, a outra metade. Você tem que misturar bem, mesmo que dou um pouquinho o pulso. Vai ficar uma massa bem pesada mesmo, assim, ó. Vai ficar essa massa pesada e que se desfaz. E tal. E agora é o momento da magia! Vai pegar o seu leite. Vai adicionar um pouquinho de leite. Eu gosto de fazer o leite em três partes. Porque são 300 e alguma coisa de ml. Agora eu já não lembro. Mas eu gosto de primeiro deixá-la mais molinha. Então, vou explicar por que você coloca o leite depois. Porque o ovo... O ovo, o açúcar e o leite meio que hidratam a farinha e o fubá, entendeu? Tipo, deixar eles hidratados pra virar uma massa. E aí o leite tem função de deixar tudo maciozinho e homogêneo. Por isso que eu gosto de deixar ele por último e colocar ele sozinho. Porque aí também, se eu quiser uma massa um pouquinho mais leve, ou um pouquinho mais pesada, dependendo do que eu vou fazer com esse bolinho de fubá, aí eu controlo no leite. Entendeu? Tipo, a textura da massa. Aí você vai mexendo até todo o leite incorporar no leite, virar uma coisa só. E você vai fazendo isso até incorporar tudo do leite. Vou mexer com o meu fuê. Pra quem não sabe, isso aqui é um fuê. Tá? Êêêêê! Tá praticamente pronto. Ih, nossa, eu deixei cair um pouquinho. Tudo bem, acidentes acontecem. Agora sim. Prontinho! Tá pronta a nossa massa. Deixa eu mostrar pra vocês como líquida ela ficou. Pera aí. Êêêê! Ela fica assim, bem liquidezinha mesmo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor com a... Com uma espatulãzinha. Tá vendo? Fica assim. Aí é só pôr sua massa na forma. Você não precisa colocar que nem eu que vai colocando redondo. Eu gosto de fazer isso pra que o bolo fique reto. Porque eu sou meia perfeccionista com isso aí. Mas você não precisa, tá? Você pode colocar só num lado. Levar por forno a 40 ou 50 minutos em 180 graus. Pra saber se o bolo tá pronto, mesmo de sempre. Pega seu garfo ou palito de dente, coloca. Se sair sem nada, tá pronto. Se sair com coisinha, ainda não tá pronto. Vamos fazer a calda. Eu gosto de fazer a calda quando o bolo já tá pronto. Porque eu gosto de derreter a calda quentinha. Derreter a calda quentinha. Colocar a calda quentinha em cima do bolo. Frio, entendeu? E aí não dá pra fazer enquanto... Não sei se você desce. A gente vai pegar a goiabada. Pode ser tanto em pedaço quanto... Aqui já vem de cremosa, né? Mas eu vou ensinar a fazer com a de pedaço. Porque a que vem cremosa, só fazer o mesmo processo sem adicionar o leite que eu vou adicionar, tá? Beleza. Conseguiu abrir a sua goiabada. Você tira um pedaço... Tirei o pedacinho que eu vou usar. Aí, a goiabada ela gruda, né? Então, a gente vai tomar cuidado na hora de cortar. Mas o ideal é que você corte ela em cubinhos pequenos. Se der. Se não der, você pode cortar em tirinhas pequenas. E tá tudo bem. Você vai colocar seus pedacinhos na panela. Agora não parece que são pedacinhos, né? E colocar o leite. Leva pro fogo. E agora sim, vocês vão ter que tomar muito cuidado. Eu vou explicar. A goiabada, quando levada pro fogo, ela vai ficar extremamente quente. E ela vai espirrar. Então, você vai começar com ela em fogo alto. E aí você vai mexendo. Tá vendo que ela tá derretendo no leite devagar? Você vai mexendo, mexendo. De preferência, pra você conseguir derreter tudo ainda em fogo alto. Pra antes dela começar a espirrar. A gente cortou antes, porque aí ele derrete mais rápido. Tá vendo? Aí é só você ir soltando os quadradinhos que a gente fez. Ó, ela começou a fazer essas bolinhas. Você abaixa o fogo. Pra não espirrar em você. Prontinho. Prontinho. Lindo, belo. E a caldinha de goiabada pronta. Beleza, esse é o bolo pronto, já frio ou morno. Enfim, quando você prefere tirar ele. Eu vou ensinar como vocês vão desenformar o bolo. Então, peraí, deixa eu tirar essa aqui primeiro. Aí eu sei que muita gente faz aquele negócio de passar a faca em volta. Mas é aquela coisa, a gente untou o bolo muito bem untado. Então, primeiro eu faço isso aqui. É virar a forma mesmo, assim. E aí, como o meu é fundo removível, eu vou empurrar o fundo pra cima. sair aqui, papapá, peraí, segurar o bolo aqui. Lindo, desenformado, só falta tirar a parte do meio. Agora, muita gente tem dificuldade com isso, deixar o bolo na parte de cima mesmo, que é a parte do bolo. É só virar. Tá vendo como saiu fácil? Se você unta bem a forma, você não tem problemas com o bolo não desenformar. Lindo e bela. Aqui tá nosso bolinho desenformado, lindo, maravilhoso. Você vem com a sua calda. E tá pronto. Para consumo, quer dizer, se você gosta de bolo quente. Se você não gosta de bolo quente, espere esfriar, corta e se delicie. Certo, agora com o meu bolo já frio, eu vou cortar um pedaço pra vocês verem como ele ficou. E gostosinho. Nossa, macio, macio. Deixa eu ver. Um pedaço bonito assim. Deixa eu mostrar pra vocês, assim. Olha que bonito que ficou. Pera, deixa eu mostrar. Será que eu consigo mostrar? O bolo altinho e lindo que ficou. Tenho que me aproximar da câmera, peraí. Isso aqui é a fatia. Focou? Aqui. Então, meninas, isso aqui é a fatia dos bolos. Perfeitinho. Com gosto de fubá, macio, alto e ótimo pra junho. Foi isso, gente. Até mês que vem, semana que vem, ano que vem, alguma coisa que vem.